Palavras cruzadas Hokages e Kages. Já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Vamos começar com um exemplo. Vou dar uma dica e vou apontar com uma seta nas palavras cruzadas onde será escrito o nome do personagem. Neste exemplo, você tem que adivinhar quem é o personagem que tem abiju de nove caudas e o nome dele tem seis letras. A resposta é o Naruto, claro. Agora é pra valer, vamos começar o jogo dos Hokages e Kages. Tchau, tchau. 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 Tchau.